Ele fechou e ele passou. Era um sábado, 4 horas da tarde, eu vi que ele ia bater no meio do meu carro, eu acelerei e ele pegou na traseira, pegou na roda traseira, no eixo, meu carro rodou e parou, não machuquei, nem meu amigo, descemos, conversamos, trocamos contato, ele falou que o carro era alugado e que a gente resolveria isso. Como ele não resolveu com o passar do tempo, eu procurei o advogado, a empresa de advogado e ele entrou na justiça. Tive a infelicidade de, ao deparar, ao comprar um celular, a varejista oferecia um valor para a venda do produto, mas, ao fazer o pagamento, o valor era muito maior. Então, aquilo me indignou de uma forma sem tamanho, porque, em que pese eu saiba os meus direitos, muitos consumidores não o conhecem. E, naquele momento, eu pensei de antemão de entrar no processo pedindo danos morais, porque eu fiquei com muita raiva ali, né? Todos os dias, milhares de brasileiros recorrem ao Poder Judiciário, para solucionar conflitos. Quase 84 milhões de processos tramitam em 91 tribunais. Mais de 18 mil juízes e 275 mil servidores tentam dar conta da demanda, que não para de aumentar. O relatório Justiça em Números aponta que só em 2023 foram 35 milhões de novos casos, um aumento de 9,4% em relação ao ano anterior. Nenhum país do mundo tem o nível de litigiosidade que o Brasil tem. Nós vivemos uma epidemia, eu diria, de judicialização no Brasil. Tem um lado positivo nesse dado. É que, se a população acorre ao Judiciário, é sinal que ele desperta confiança. É sinal que as pessoas acreditam e têm a expectativa que o Judiciário possa resolver os seus problemas. A faceta negativa é que não há estrutura que consiga atender com a celeridade desejável esse volume de demanda. E não por outra razão, nós estamos mapeando a litigiosidade no país para tentar enfrentá-la. Quando essas pessoas têm conflitos entre si, quando essas pessoas têm conflito com a lei, o Poder Judiciário vai ser chamado, ele vai ser, digamos, demandado a tomar uma decisão. Só que nem sempre a decisão tomada pelo Estado vai ser a melhor decisão para as partes envolvidas nessa briga, nesse litígio, nesse conflito. Então, o Estado, ele também promove formas para que ele não precise decidir e para que as pessoas, elas façam a melhor escolha para retirar aquele litígio, aquele conflito das suas vidas. Passou-se a prestigiar as soluções chamadas alternativas, os meios alternativos de resolução de conflitos. entre esses, o grande destaque está na conciliação e na mediação. E com a criação do Conselho Nacional de Justiça, em 2005, e especialmente depois de 2015, com o novo Código de Processo Civil, esses meios de autocompositivos, eles foram extremamente estimulados. O Poder Judiciário, ele é uma instituição, ele é uma ferramenta poderosa de solução de conflitos. Mas, muitas vezes, ela é incapaz de dar um atendimento que pacifique aquele conflito de uma maneira definitiva para as partes. Porque sempre alguém vai ficar insatisfeito com o resultado. E quando você coloca em perspectiva a negociação, você tem um resultado que todo mundo tem uma percepção de que ganhou. Então, é por isso que a gente fala do ganha-ganha. Porque, na verdade, você tenta atender todos os interesses de todas as partes envolvidas dentro da medida de maximização dos seus resultados e redução dos seus custos. Quando um juiz dá uma sentença, quando um ministro decide um caso, ele sempre vai desagradar alguém. Ele sempre vai desagradar 50%, pelo menos. Então, quando as partes fazem um acordo, elas próprias ficam empoderadas a resolver efetivamente o conflito e o processo acaba e o conflito também é resolvido. Então, por isso que é muito importante e muito diferente do que uma imposição de uma sentença, enfim, de uma decisão judicial. Quando um cliente busca um escritório de advocacia, busca um advogado, busca uma advogada, ele quer ver aquele problema que está lhe afligindo, ele quer ver aquele problema afastado da sua vida. Obviamente que todo mundo quer ganhar. Mas, muitas vezes, na vida real, ganhar significa também uma solução pela redução de danos. Então, levar para um terceiro decidir sobre a sua vida, nem sempre essa solução vai ser a melhor. Uma conciliação, um acordo, ele pode trazer ganhos muito maiores para todas as partes envolvidas. Toda pessoa tem um direito pela Constituição, é um direito fundamental de ter acesso à justiça. Esse acesso tem que ser amplo e, hoje, nós falamos em justiça multiportas. Nós temos a via do processo em si, a judicial, mas nós temos essas vias autocompositivas, mediação, conciliação, arbitragem, a justiça restaurativa. Então, nós vamos ter que atender a todas essas demandas. Eu não vejo, hoje em dia, mais uma viabilidade de manter questões complexas e mesmo questões pequenas em processo judicial durante muito tempo. Eu acho que as partes, hoje, não querem mais isso. As partes querem rapidez. Eles querem ter um pouco mais de controle sobre o resultado dos seus conflitos. Então, eu diria que a autocomposição é muito predisposta a isso. Entregar resultados de uma maneira muito mais eficiente, muito mais rápida e com uma perspectiva de pacificação de conflito. A autocomposição é a antítese da heterocomposição. O que é a heterocomposição? Quando você terceiriza para um terceiro ator a solução, a decisão sobre o conflito. Isso vale para o poder judiciário e vale para a arbitragem. A autocomposição, você tem uma solução pelas próprias partes. Mesmo que você tenha um mediador, como é o meu caso, eu hoje atuo como um mediador aqui na Câmara de Mediação, a gente não toma decisão pelas partes. A gente induz as partes a uma cooperação, a gente observa como é que é a teoria dos jogos, como é que ela está sendo praticada ali naquele conflito. Como é que as partes estão jogando e como elas podem cooperar para sair da teoria dos jogos e passar a buscar um ganha-ganha e não um ganha-perte. Na mediação, nós vamos ter um papel daquele que vai se predispor a fazer esse diálogo entre as partes, para que as partes possam se aproximar, possam ter uma escuta melhor uma com a outra e elas possam chegar até um denominador comum. Na conciliação, nós já vamos ter um cidadão, uma cidadã, que vai fazer essa junção de posicionamentos, de escuta, de diálogo, mas ele vai ter um papel mais protagonista, para que dentro desse papel de protagonismo exercido pelo cidadão ou pela cidadã, possamos chegar a uma solução. As partes comparecem, elas podem inclusive se fazer acompanhar dos advogados, não é excluída a participação do advogado. Então, é praticamente assim, uma conversa onde já vem uma predisposição para acordo, o conciliador apenas pergunta, tem acordo e parece que eles já estão ali praticamente se ajustando. Então, não dá muito trabalho assim, não dá muito trabalho de conduzir essa negociação. A mediação é algo mais elaborado, vamos dizer assim, porque o mediador tem que ter essa capacitação para conduzir essa construção do acordo. Mas não é forçando, não é induzindo, é sendo como um juiz sempre deve ser, no caso de um processo judicial também, imparcial, equidistante das partes. Então, a mediação funciona nessa perspectiva de um terceiro ajudando as partes a tomarem a decisão, mas ela não necessariamente implica numa terceirização da tomada de decisão. E aí é que está a beleza da autocomposição, porque a pacificação vem quando você toma a sua decisão. Com base em todo o cenário que está posto, você faz uma análise de risco, faz uma análise de opções de solução do conflito e você mesmo decide. Para além da conciliação e da mediação, nós vamos ter aí a arbitragem, desde a década de 90, uma lei regulamenta essa forma de resolução de conflitos fora do poder judiciário. Mas, diferentemente da mediação e da conciliação, a arbitragem nós vamos ter aí, como o próprio nome já diz, nós vamos ter um juiz, um árbitro. Esse juiz, esse árbitro, ele não pertence ao poder judiciário, ele é um particular que dentro de uma estrutura, ele vai julgar o caso. O direito arbitral, ele está instituído na lei 9307 de 96, é uma instituição privada comum, só que trabalha com litígios ligados à lei de arbitragem. Ela dá uma segurança jurídica maior a quem vai procurar, não afastando com isso que pessoas possam fazer a arbitragem de outra forma. As principais causas que aparecem são causas contratuais que a gente sabe que, infelizmente, quando fazemos o contrato, o contrato tem força de lei, e para você quebrar um contrato é algo muito complicado. Você ir para o judiciário, dá uma demanda muito grande, são os bens patrimoniais disponíveis. O que seria isso? Na verdade, tudo que eu, como pessoa, posso dispor. Outras coisas, então, a Câmara não vai poder arbitrar. Por exemplo, algo sobre a vida. Eu não posso dispor da minha vida, mas eu tenho um celular que deu um problema. Eu estou falando de coisas simples, mas imagine empresas muito grandes que tenham conflitos de contrato. Um contrato em que eles, por algum motivo, discordaram em algum ponto, e esse contrato é em torno de um bilhão. E aí, vamos lá, se ele for para a justiça tradicional, a justiça comum, estatal, vai demorar um certo tempo. A primeira, a parte mais importante, é justamente que vem aí a beleza da arbitragem. É você construir o compromisso arbitral. O que é o compromisso arbitral? As partes, em comum acordo, elas vão decidir como elas vão resolver aquele litígio. Fechou o compromisso arbitral e eles assinaram, os dois assinaram, então, aí eles estão dando autoridade ao árbitro decidir depois de tudo. Aí vem a parte do processo legal. Vão ser escutadas as partes, ambas, requerentes e requeridos. Eles são escutados. Todas as provas que quiserem se colocar, inclusive, não há necessidade. Mas, se precisar de um perito, pode-se pedir um perito e as custas vão estar junto lá no processo. Fez toda essa parte legal e aí o árbitro, ele coloca a sua decisão e aí vai ver se fica de acordo com as partes. Se as partes não decidirem, o árbitro, então, vai ter a sua sentença. E a sentença, então, está após homologada, é decisória e revogada. O empresário Tales chegou a entrar na justiça para reaver o prejuízo com a batida do carro. Mas a proposta de acordo acelerou o processo. A empresa procurou o meu advogado e ofereceu um valor, uma indenização, para nem ir para a audiência. Então, nem chegamos até a audiência, nem nada. Eu aceitei e foi resolvido assim. Muito melhor, você consegue fazer suas coisas, você consegue resolver sua vida, você não tem que ficar preso naquilo. E foi rápido, foi muito rápido. A gente tinha pedido, geralmente, pede um pouco mais rápido, mas foi bom. Pagou a minha franquia, foi tranquilo. Não fica querendo mais e mais não, que talvez você vai passar mais raiva e perder muito tempo com isso aí. Pode ser até pior. Aí você já está cansado, já está precisando, o tempo está passando, você vai aceitar talvez outro valor que você poderia ter aceitado antes. Ellen é advogada de direito do consumidor e buscou uma negociação para não precisar recorrer à justiça. O que vale mais é o diálogo entre as partes. A gente não pode desprestigiar o instrumento proprio sexual da ação, porque muitas das vezes o fornecedor só vem para a mesa de negociação após o ajuizamento de uma ação. Eu falo isso porque trabalho no Instituto de Defesa Coletiva, ajuizamos ações coletivas de consumo e muitas vezes o fornecedor só vem para a mesa de negociação, só vem para o acordo depois do ajuizamento da ação coletiva. Então, é um instrumento apto para compelir ali de alertar, de dar esse alerta para o fornecedor, de que ele está sendo ali vigiado e que ele pode ser compelido a pagar ou a indenizar, de alguma forma, o consumidor que está sendo lesado. Então, esse acordo que eu fiz com o fornecedor, com esse varejista, ele foi embasado pelo Código de Defesa do Consumidor, justamente por violar a oferta, ele não vinculou a oferta. Então, o acordo, ele teve como base o ressarcimento do valor pago a mais, o valor foi pago em dobro. O nosso tempo hoje é o nosso bem mais valioso, então, assim, no meu caso, o acordo foi muito benéfico. E acredito que para a instituição, para o fornecedor, também foi benéfico, porque deixou de imputar ali um custo com processo judicial, com advogados, com custos processuais. No frigir da situação, no frigir dos ovos ali, ele só teve que me indenizar do valor do dano material. Nós temos duas modalidades de composição. A pré-processual, as pessoas vão se ajustar antes de ajuizar um processo. E tem a processual, que a conciliação é feita depois do ajuizamento de um processo judicial. Então, a modalidade que apresenta maior número de acordos é a pré-processual. As estatísticas assim demonstram. Em Minas Gerais, segundo os dois últimos relatórios, o de 2023 e o parcial de 2024, nós temos tido uma média de êxito de conciliações obtidas na fase pré-processual, em média de 54%. Quer dizer, de cada 100 casos, 54 obtêm acordo. É um número muito satisfatório. Já na conciliação processual, esse número se reduz para em torno de 16%. De cada 100 casos, 16 somente haveria acordo. Mas já é também algo satisfatório. A Câmara de Mediação e Conciliação da AGU, ela exerce uma competência que envolve conflitos toda vez que há uma pessoa jurídica de direito público da União. Vale dizer, União, autarquias e fundações, obrigatoriamente, a mediação, ela tem que acontecer quando é uma pessoa jurídica de direito público contra a outra, federal. Se tiver um órgão da União, um ministério e uma autarquia do outro lado, é obrigatório, é uma cláusula legal. Isso está previsto na Lei da Mediação, no artigo 36, é obrigatório que a solução do conflito seja feita dentro da Câmara. Mas a Câmara não atua só quando você tem um ministério ou uma autarquia litigando entre si. O particular também pode, nos seus conflitos contra a União, contra autarquias e fundações, solicitar a mediação pela Secaf. Foi editado um decreto criando uma rede federal entre os órgãos que praticam a autocomposição. Ele chama Resolve. Na prática, é um órgão que vai buscar trazer para a mesa, para uma mesa administrativa, conversas sobre gestão de conflitos. Então, a gente vai tentar induzir de uma maneira mais adequada para que esses agentes públicos venham para a mesa de negociação com mais qualidade, com mais capacidade técnica, ou pelo menos se debruçando com mais qualidade sobre aquela política pública defeituosa e sobre o conflito que está envolvido com essa política pública. A gente resolveu um conflito que foi muito paradigmático aqui na Secaf, em 2022, que foi o caso do Campo de Marte, lá de São Paulo. Era um conflito que perdurava por 90 anos. Você tem uma ideia? Esse conflito começou em 1930, com a Revolução de 1930, com a invasão e bombardeio do Campo de Marte em São Paulo pelas forças federais contra as forças municipais e estaduais, ainda no momento da coluna Prestes. A gente sentou com o município de São Paulo e com as áreas da União envolvidas e em três, quatro meses a gente deu uma solução para um conflito de 90 anos. Então, é um exemplo de situações em que o processo dialógico que a gente constrói na mediação e na negociação é muito mais interessante do que um processo alongado, com contraditório, ampla defesa, que é um processo judicial. O Supremo pode resolver julgando a causa. Então, os ministros julgam as causas que chegam lá. E o Supremo também faz conciliações e mediações. Então, nesses casos, as partes chegam a uma proposta de acordo e os ministros homologam e aí também é resolvido o conflito. Vários ministros têm encaminhado o processo para o NUSSOL, para uma tentativa de acordo. Vários deles têm tido acordo efetivamente. A gente tem no site toda a estatística. A gente tem um painel que fala não só dos atos de cooperação judiciária, como os acordos que são feitos. E lá tem o tipo de processo, o resumo, o ministro relator, o dia da homologação. Então, a gente fez a questão de dar essa transparência, não só para o júri-judicionado, mas também para os estudantes, para os advogados, para que eles tenham conhecimento do que acontece no âmbito do Supremo. Porque são casos, geralmente, de grande repercussão. É trabalhoso, é cansativo. Mas, quando tem acordo, é realmente fantástico. Porque, às vezes, o processo está em grau recursal. Ou seja, a pessoa já passou por todas as instâncias do Poder Judiciário e no Supremo Tribunal Federal ela consegue um acordo e consegue resolver de forma mais satisfatória o seu conflito. Então, é muito gratificante. São vários os benefícios. A gente tem, primeiro, a eficiência, que a gente ganha em eficiência, o processo sendo resolvido com mais celeridade. As partes saem mais satisfeitas. Isso evita outros recursos, quando as partes chegam em um acordo. E isso faz, muitas vezes, com que as partes cumpram, de forma voluntária, aquela questão que foi acordada, que foi objeto de acordo. Porque, muitas vezes, quando há uma decisão judicial, as partes ainda assim não cumprem. E aí tem todo o processo de execução que é muito trabalhoso e muito extenso. Quando as partes fazem acordo, normalmente elas têm mais disposição de cumprir voluntariamente. A gente tem sido muito demandado de estudantes, de universidades. A consensualidade no Supremo tem sido alvo de teses, de doutorado, de dissertações, de mestrado, de estudos específicos. A gente tem uma situação que é única no mundo, porque eu desconheço outra corte constitucional, outra suprema corte, que faça conciliação e mediação. Então, eu acho que a gente é um case de sucesso, o Supremo Tribunal Federal do Brasil. Depois de mais de 20 anos, 25 anos lidando com o contencioso judicial, eu penso assim, o advogado, ele é ou deve ser um resolveador de problemas. Ele não é alguém que vai lutar pelo direito do seu cliente. Ele está ali para resolver o problema do seu cliente. Então, é mais do que isso. É mais do que ganhar processo. Ele tem que dar uma solução adequada para o conflito ou para o interesse do seu cliente. Esse é o profissional do direito do futuro. Então, juízes, advogados, defensores públicos e ministério público têm que estar atentos a essas novas habilidades, a essas novas competências relacionadas aos métodos consensuais de resolução de conflitos. No caso dos advogados, o Código de Ética da Advocacia, ele exige isso como um dever do advogado. Não só prevenir a judicialização, como incentivar as formas consensuais de resolução de conflitos. Então, hoje, o advogado já tem que oferecer para os seus clientes as formas consensuais prioritariamente e só depois pensar no poder judiciário, na judicialização. Além disso, os advogados têm que aprender agora a participar dessas audiências de conciliação e de mediação, porque eles também têm que entender como funciona, é um funcionamento diferente das audiências de instrução, por exemplo. E muitos advogados têm se capacitado como mediadores. Então, eles têm feito cursos específicos para se tornarem conselhadores e mediadores. Então, esse também é um novo mercado de trabalho que surgiu para os advogados. Infelizmente, as escolas de direito no Brasil investem muito pouco na formação do jovem advogado para a resolução de conflitos fora da esfera judicial. Essa formação é muito carente. Algumas faculdades vão levar isso como matéria optativa. Algumas faculdades vão fazer cursos ao longo de toda essa graduação. Agora, em regra, o profissional da área jurídica, o bacharel em direito, ele vai buscar essas habilidades depois da sua formação, depois de ter concluído o curso. O MEC já determinou a obrigatoriedade dessas disciplinas, de métodos adequados de resolução de conflitos. E agora as universidades estão se adaptando, estão mudando a grade curricular para inserir como disciplina. Várias já estão com essa disciplina eletiva e vão ter que tornar obrigatória. E aí, a partir do momento em que todas estiverem como obrigatória, a gente vai ter certamente profissionais do direito bem mais qualificados nesses métodos e que vão saber fazer uma inicial, vão saber fazer uma contestação, mas também vão saber fazer uma conciliação, uma mediação, redigir um acordo, redigir uma ata de conciliação, enfim. Então, eu acho que tem muita coisa ainda para ser feita, mas já tem muita coisa encaminhada. É também muito importante que a pessoa tenha sensibilidade com a natureza humana. É importante que, para além do estudo jurídico, seja alguém que goste do estudo da psicologia, do estudo da natureza humana, da forma como os seres humanos expressam os seus sentimentos. Porque quando a gente vai falar de um acordo, quando a gente vai falar de uma conciliação, quando a gente vai falar de uma estratégia de mediação, muitas vezes o conhecimento sobre a vida, de uma forma geral, vai valer mais do que o conhecimento do direito. Precisa ter empatia, precisa ter paciência, precisa conhecer as técnicas de mediação e conciliação, precisa... tem muitas coisas que a gente só consegue ter realmente habilidade fazendo, mas de qualquer forma, precisa conhecer um pouco, não precisa ser formado muitas vezes em direito, principalmente extrajudicialmente, mas é isso, precisa compreender que aquelas partes que estão ali, elas precisam se sentir acolhidas para que elas possam ter algum resultado compositivo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto